O atleta autista Bernardo Graff Zagonel, de 20 anos, recebeu uma moção de aplauso da Assembleia Legislativa na quarta-feira. A homenagem foi proposta pelo deputado Gessé Lopes em reconhecimento à sua dedicação ao esporte. Bernardo é um apaixonado pelos treinos. Faz jiu-jitsu, boxe, muay thai desde os 14 anos e agora pratica MMA. Em agosto, fez a primeira apresentação no evento brasileiro RFA Fight, realizado em Florianópolis. E em janeiro do ano que vem, vai participar novamente da competição. Eu queria agradecer primeiramente a minha mãe, o Rangel e o Abadil, sem nada de ter acontecido na Rangel. Eu continuo treinando sim e agora a próxima etapa de 23 de janeiro. O Rangel, a quem Bernardo se refere, é o professor Rangel Farias, que ensina o jovem aluno as técnicas de MMA. Rangel tem um centro de treinamento em Florianópolis e desenvolve um projeto de inclusão social. Ele também recebeu uma moção de aplauso pela relevância do trabalho que realiza. Primeiramente eu queria agradecer a família do Bernardo por acreditar no trabalho. Queria agradecer o Abadil, que também é um dos fomentadores dessa luta, dessa inclusão. E agradecer ao Bernardo que confiou e até hoje se mantém treinando, se mantém se desenvolvendo. E bora para a próxima etapa. O deputado Gessé Lopes destacou a importância do reconhecimento para incentivar cada vez mais a promoção da inclusão por meio do esporte. O próprio esporte, ele promove a disciplina, promove a saúde, promove a honra da pessoa. Isso com certeza nos fortalece para o dia a dia, para as dificuldades da vida. E quando veio aqui a oportunidade de a gente poder falar sobre essa verdadeira inclusão que o professor Rangel pôde promover através de uma luta, exibição com o atleta Bernardo, uma luta de MMA, uma coisa inédita. Isso aí com certeza nos incentivou, nos motivou a trazer para a Assembleia, para também ajudar nessa promoção dessa iniciativa, para que isso se torne normal daqui para frente em todos os eventos. Com certeza isso trazendo motivação para que outros atletas como o Bernardo possam procurar o esporte e ter mais uma motivação em suas vidas. Agradeço a todos os eventos.